Olá, boa tarde amigos, seja bem-vindo aqui a mais uma live aqui no canal, às quatro da tarde. Sejam todos muito bem-vindos, dessa vez dando a continuidade, finalizando a pintura dos docinhos, que é o kitzinho de seis ilustrações que tem. O pessoal, por enquanto, no mês agora de abril, quero fazer mais algumas ilustrações ainda durante o mês, mas por enquanto tem seis disponíveis, essa aqui é a última. Hoje de manhã publiquei o vídeo que eu havia falado da pintura em aquarela, tem um tutorial completo, passo a passo, mostrando o processo, tanto de passando a ilustração do croissant para ter a pintura final, está disponível aqui no canal, para quem não assistiu ainda. A ilustração tem disponível essa aqui, do passo a passo, que eu fiz em aquarela, desde a lineart até todas as camadas chegarem neste resultado. Esperar o pessoal chegando. Boa tarde, Cris Moura, seja bem-vinda. Magna Coloring também, boa tarde. Cecília Rodrigues. Opa, um salve! Tudo de bom. Ana Kleber também, super boa tarde. Gisele, boa tarde. Feliz Páscoa a todos, verdade. Feliz Páscoa abençoada para todo mundo. Tudo de bom. Que vocês passem bem este domingo especial com a família, né? Todo mundo bem tranquilo. Eu deixei aqui no cantinho a referência para poder ir acompanhando no decorrer da live, para nós irmos pintando isso aqui e acompanhando a pintura também, para ficar mais fácil. Essa referência que está aqui no cantinho, eu sempre despoleminizo ela quando possível. No grupo do Telegram, o pessoal tem lá, tem a referência também, para ajudar a colorir posteriormente. Quem já começou a fazer esse colorido antes. Aqui. Roseli Santoro, boa tarde. Seja bem-vinda. Cris também, super boa tarde. Nali Medeiros, Feliz Páscoa para você também. Cris, Ana Souza, boa tarde. Coisa boa. Vem você por aqui. Faz uns coloridos muito bonitos, Ana Souza. Eu sigo ela lá no Instagram também, muito boa. Aliás, eu sigo vários de vocês aqui lá no Instagram também. Cintia Sayori, muito obrigado. Boa tarde. Renata Torrubia Cardoso, boa tarde. Quando o coelho só, na verdade, finalizou, só faltou fazer a parte das folhas, só. A parte da vegetação. Né? Isso aqui. Ó, isso aqui é o peito que nós fizemos na live. De ontem. De ontem. Eu só não foi feito essa borboleta e essa parte aqui do lado, ó. Mas como eu já havia pedidos para finalizar isso aqui, eu passei na frente. Mas podemos continuar ele também. Isso aqui é uma pintura bem tranquila de fazer. Fábio Tuller, boa tarde. Eu vi você curtir quase todas as explicações lá no Instagram. Obrigado. Que bom que você curtiu o estilo gráfico lá das minhas pinturas. Fico muito contente. Eu vi que você publicou que você sente bastante saudade da sua família, né? Acredito que você esteja afastado há mais tempo dela. Eu vou deixar essa referência aqui do cantinho. Mas se atrapalhar a visualização de vocês, essa do doce, eu retiro durante a live. Beleza? É só vocês ir comentando ali sobre a pintura. O que vocês estão achando? Estão conseguindo visualizar direitinho? Porque para mim, a visualização aqui fica ok. Mas se atrapalhar, eu retiro. Cecília Rodrigues, me segue lá no TikTok. É verdade. Eu comecei a usar o TikTok ontem. Primeira vez que eu fiz a publicação lá no TikTok. Tem dois videozinhos que eu publiquei lá. Novidade. Tem bastante seguidor já. Tem umas 14. Já que eles estão me seguindo no TikTok. Eu comecei a aprender a usar mais ele. É mais para divulgar um pouco mais o conteúdo, as pinturas e coisas assim. Não sou muito de aparecer eu fazendo aqui o challenge. Mas estamos lá na plataforma. Boa tarde, Joseli Félix. Sim, vou dar uma espiadinha no seu TikTok, Cecília. Taís Carraca, boa tarde. Dei uma atrasinha hoje. Me atrapalhei aqui na configuração. Mas agora está tudo certinho. Eu queria colocar essa referência aqui no cantinho. Não estava conseguindo. Mas agora está tudo certo. Mas agora está tudo certo. Coloquei essa aba lá em cima para poder não ocupar tanto espaço. Para quem está chegando, pode seguir aqui, né? Seguir no Instagram também, está no cantinho. E quem quiser e puder ser membro apoiador, está aqui no meio. E a opção do botão aqui embaixo. O pessoal está chegando. Obrigado quem está deixando o gostei. Estou aqui pintando o coelho. Vou acompanhar essa pintura do cheesecake. Que maravilha. Na verdade, só o coelhinho, só faltou mais a borboleta e um pouco mais do cenário. Como eu já tinha feito a borboleta aqui dali, eu deixei mais para vocês terminarem o de vocês nas cores. Mas ficou mais lindo que o outro. Eu vi vários que publicaram tanto no grupo do Telegram quanto lá no Instagram. E marcaram nas publicações. Muito bonitos. Muito bonitos mesmo, tá? Eu já fiz aqui a impressão de uma folha A4. Eu deixei um pouquinho maior o cheesecake original. Ele é um pouquinho menor que este. Mas vocês podem, vocês têm um arquivo lá. Vocês podem fazer maior, menor. Tem até uma opção lá, quem quiser, do arquivo, ele dividido em dois. Tem uma ilustração aqui deste lado e outra aqui. São kitzinhos sempre de dois. Mas tem opção também. Eu até fiz aqui, ó. Opção para quem quer imprimir os cinco, tá? Que na verdade tem mais um cupcake extra que eu coloquei aqui que é um napolitano. Então, eu reduzi ele. E ao todo são seis. Três em cima e três embaixo. Este aqui eu fiz em papel manteiga. E eu até que está chegando agora. Eu já publiquei o vídeo hoje de manhã. Eu falei lá no inicio aqui da live. Esse vídeo aqui, ensinando passo a passo a pintar com aquarela. Esse croissant está disponível aqui no canal. É um vídeo um pouquinho mais longo. Dá uns 18 minutos. Mas assim, eu ensino a fazer o line art. A imprimir. A passar ela com papel vegetal. Usando mesa de luz. E todas as camadas para fazer isso aqui. Quem tem um pouco de medo de usar aquarela. Vão olhar aqui como é super simples de fazer esse colorido. Então, dá para fazer. Dá para fazer aqui com o cookie. Dá para fazer vários, né? E este aqui também tem o tutorial da pintura. Aqui no canal, quem está chegando. Passo a passo a fazer esse colorido do cupcake de morango. É uma live que eu fiz lá no Instagram. Mas eu repostei aqui no YouTube. Eu falando passo a passo. Uma live de um pouco mais de uma hora. Mas é bem tranquilo de fazer. Olha quem está chegando agora. Esse aqui foi até o vídeo que eu postei no TikTok. O segundo vídeo. Cliquei hoje de manhã um pouquinho. E está aqui a minha referência. Para poder acompanhar e ir pintando com vocês. Essa aqui é uma referência que eu encontrei lá no Pinterest. Eu uso bastante para olhar a referência. E ver inspirações. E vamos lá. Eu posso usar novamente os lápis da Faber-Castell. Essa linha Eco Lápis. Para pintar esse colorido com vocês. Pode ser? Vou botar lá em cima. Na verdade eu vou dar sempre o zoom. Eu vou ficar sempre nessa parte aqui. Deixa eu dar uma espiada. Um momentinho. Ultimo. arrivé watch. E depois eu se inscreva aqui. e deu já 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 vai mudar para vocês aí esse ficou melhor ali só atrapalha tanto a visão de vocês vou aproximar um pouquinho mais eu acho que aqui tá ok e ó ficou ali em cima um pouquinho e aí referências é tudo de bom eu acho que quanto mais a gente colorir mais referência a gente visualizar mais aumentar nossa biblioteca visual melhor concordo com vocês então vamos dar uma isso que é só para quem tá vendo gravado e não fica vendo eu mostrando os detalhes aqui tipo vou fazer essa parte aqui eu vou fazer essa parte aqui eu vou mostrar igual tá mas para ficar um pouco mais fácil de entendimento aqui na referência se vocês observarem eu já deixei vários detalhes vários detalhes já é com a oposição dos brilhos por exemplo aqui essas partes são mais claras observe que na referência tem muitos tons super escuros assim então essa parte mais difícil é conseguir manter essa transição aqui dessas áreas claras para essas áreas mais escuras então essa parte mais difícil tem muitos sons bem escuros o mais fácil aqui na minha opinião de fazer eu acho que são essas frutas que tem algumas partes mais claras e você tem a transição aqui e a calda segue o mesmo jeito que eu fiz nos outros vídeos ali é bem tranquilo um hoje já fiz a calda de morango então e vai meio que se repetir um pouquinho mas é super simples não tem segredo e vocês podem comentando aqui que vou dar uma espiadinha sempre no chat para para ver com vocês que estão questionando ali e aí hoje vou começar os doces olá que essa bolsa faz você fez muitas ilustrações muito diferentes muito bonitas olá que eu vou na pé eles bem vinda o pessoal tá chegando deixa o gostei quem quiser compartilhar no grupo de colorir com os amigos no whatsapp no facebook eu agradeço ajuda bastante na divulgação vamos lá vamos começar então com o aqui o a frutinha pode ser vou separar aqui as colores vou começar a fazer os pontos de luz usando o cinza gelo ou um cinza azulado que vocês tiverem eu só vou fazer uma ponta aqui que esse aqui eu não quase eu nunca usei ser essa cor e aí e isso eu vou colocar o papel que eu tô usando ó é novamente esse aqui da canson de 140 gramas e a 4 e é um papel que tem uma leve textura eu tô usando o lado que tem menos textura e esse aqui ó e se você mais tá boa eu vou pensar com por este aqui ó esses dois aqui ó vou fazer sem prestar atenção na questão do brilho nessa parte aqui esta e aqui em cima mas também vai ser uma pintura com uma cor bem carregada vocês podem imprimir bem mais fraquinho que isso aqui na pintura de vocês vou fazer bem fraco mesmo porque eu não quero cobrir muito esta área só para definir um pouco o tom esta parte aqui também é a mesma coisa eu acho que esta cor está até um pouco escura demais acho que eu vou trocar ela vamos fazer um pouco aqui mais ou menos eu vou botar onde vai ficar o ponto de luz vou usar um tom bem mais claro acho que fica mais fácil de cobrir vou usar um azul mesmo esse aqui é o azul um azul mais clarinho vou aplicar sobre ele um pouco vai ficar melhor assim com certeza ele vai ficar meio estranho vou aplicar o azul naquela região e sobre esta também é mais fácil sempre cobrir áreas mais claras do que escuras mesma coisa nesta área aqui de baixo deixa eu ver aqui do outro lado também aqui esta aqui eu vou fazer um ponto de luz nessa parte superior um pouco e claro sempre respeitando o branco do papel isso é bem importante vou afastar aqui do lado agora vou pegar um pouquinho de roxo até pode ser um pouco de lilás pode ser um lilás acho que é bom faz muito tempo que eu não faço pintura de blubber vou aplicar um pouco aqui em cima e um pouco no meio dela esta parte da onde fica o caule aqui faço uma meia lua esta parte aqui também aqui eu vou dar uma carga de cor bem mais escura depois então não preciso aplicar muito pigmento agora bi, já pensou em pintar guache? sim, com certeza o meu kit maravilhoso da guache da rime já está vindo eu comprei na promoção no aliexpress eu tenho muita vontade e vou colorir bastante com guache quero trazer bastante pintura com guache aqui no canal para vocês comprei na promoção agora que está no aliexpress com 70% de desconto consegui um desconto bem bom assim além do valor e com frete grátis ainda o kitzinho aquele maior de 24 cores que tem disponível e vem pincéis tem várias coisas junto aqui vou colocar um pouco do azul escuro o azul mais forte que vocês têm uma ponta bem feita esse aqui é um azul bem tenso gosto de usar muito o azul esse aqui é muito bom para usar também é um outro quem quiser também o azul turquesa azulado é uma cor bem forte que também fica bem saturadão dá para usar mas esse aqui está bem de boa Simone Costa boa tarde Ellen Karina boa tarde seja bem vinda Bi também boa tarde falei com você boa tarde eu gosto de usar a Fábio eu gosto de usar todas as marcas todas as marcas eu não tenho assim ah essa é a preferida eu adoro o Tris tem muitos muitos vídeos aqui no canal com o da Tris eu estou usando mais essa da Fábio era aqui porque eu gosto mas é porque a maioria do pessoal tem esse lápis da Fábio Castel principalmente essa linha mais seca e aquarelável então é muito boa de usar eu estou gostando muito de usar essa da linha seca mas aquarelável eu usei bem mais do que essa fazia muitos anos que eu não tinha eu não usava mais esses lápis aqui porque eu achava que realmente estava muito duro e não misturava muito bem daí pode usar daí eu vi algumas resenhas dessa nova linha dessa nova linha de 72 cores e dei mais uma chance para utilizar e estou gostando bastante está muito boa eu acho na minha opinião que está melhor que o antigo a cor tem mais opções de cores e está mais vibrante e não tão duro assim para o tipo de pintura que eu faço eu acho que está bem legal porque eu gosto de fazer mais detalhes e coisas pequenas não precisa fazer tanta força mas eu prefiro de verdade bem sincero a linha aquarela acho mais assim fácil de trabalhar vou botar um pouco o tom aqui em cima mas eu tenho umas duas três caixas da Tris já que eu já usei várias tem umas duas da Tris mesmo muitos estão assim só o pitoquinho de tanto que eu usei e a outra também eu tenho da Philips eu tenho da Castle Arts mas este eu quase não uso tanto mas é um lápis maravilhoso também eu tenho aquela caixa da Castle Arts 120 cores não sei se vocês já viram uma caixa bem boa eu comprei faz bastante tempo eu comprei a Eliane Gomes trouxe para mim ela que trabalha com importações ela trouxe para mim essa caixa um valor bem bem legal não foi caro não mas faz bastante tempo agora com o valor do dólar meu Deus está um absurdo acho que tem vários aqui que estão no nosso nosso canal que são seguidores que tem essa marca da Castle Arts e é muito boa Sil boa tarde seja bem-vinda Feliz Páscoa se vocês estão vendo que eu estou fazendo já essas camadas pegando um corpo se vocês olharem aqui na referência vou dar mais um aqui de perto aqui já está dando um corpo eu vou escurecer mais nessa lateral é importante manter esses pontos de luz aqui bem tranquilo aqui embaixo também nesta parte Grazi Zinani boa tarde o meu Instagram está aqui em cima na descrição nessa quadradinha amarela meu Deus que é a paz Gabriel que horror se você quiser dá uma passada no perfil de um artista flopado eu de 14 anos eu posto desenhos de estereais e vocês quiserem uma ajuda que legal é Gabi Artes vou dar uma espirinha depois lá no seu perfil no Instagram ali e ver o seu trabalho combinado se você quiser me seguir lá no Instagram também eu fico contente dá para dar uma acentuada aqui nesses contornos eu praticamente acho mais bonito o mínimo possível de linha então muitas vezes quando eu reproduzo algum desenho que eu fiz digitalmente eu faço aqui a impressão eu primi ele na impressora mas eu reproduzo ele usando grafite e reduzo ao máximo possível as linhas tá negócio tirar o máximo e uso muito borracha limpa tipos para retirar o pigmento eu modelo eu acho você consegue tirar aqui ele vai passando quando é grafite e vai retirando bastante ele não sobra quase nada eu faço bastante isso é muito útil eu acho que eu sei eu acho que eu sei aqui ó aqui um exemplo esse aqui eu fiz com grafite né depois eu pintei ele com 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 digitalmente ó e vocês podem usar a borracha limpa tipo é uma borracha maravilhosa e ela retira muito fácil o pigmento e ainda mantém mantém não agride nada o papel e ela não sobra resíduo nenhum porque ela vem pra cá mas vocês podem modelar ele retirar na parte que vocês queiram desculpa eu não entendi vai rolar pintar choco você diz isso aqui esses cupcakes que eu queria fazer não os cookies esses aqui esses aqui eu fiz esse chocolate eu tenho lá no instagram o tutorial no IGTV pintura completa desse aqui ó pra quem quem quiser quem não pintou ainda vai rolar vai rolar Eu gosto muito desse papel Porque ele tem uma leve textura E fica muito fácil De trabalhar com camadas com ele Uma leve textura mesmo Trabalhar com papel muito texturizado Fica muito difícil Fica uma textura muito agressiva Da mina E eu acho que não fica tão bonito Vou aplicar na parte interna um pouco Vocês podem ir comentando Que eu vou dando uma espiada no chat aos poucos Tipo um chocolate quente ou barras Não, pode ser Já fiz pintura disso há muito tempo atrás Não lembro direito Mas é bem legal de fazer chocolate Eu fiz chocolate uma vez Pintura Eu acho que tem uma pintura no meu Instagram Eu acho De um chocolate Uma barra Feita com aquarela Mas com lápis de cor faz tempo que eu não ve Eu não faço Mas posso tentar sim Ou até adicionar para vocês Se vocês quiserem A line art de uns cubos Ou algumas Algumas Umas barras de chocolate Assim Acho bem legal E usa as poucas cores Realmente Bem tranquila Usa mais cores Mais assim Terrosos E uma pegada Um pouco mais vermelho De trabalhar Vai estar ficando Separar isso daqui Também Dá para pegar Dar um pouco de carga Usar um púrpura Que é um Tipo um bordô Assim Vocês podem dar um brilho E ele vai meio que Mesclando Vamos usar bastante Ali em cima Sobre esses tons azulados Aqui Essa parte mais escura Para dar um brilho Olha só Um reflexo Um pouco avermelhado Mas ele mantendo Um azul bem escuro Olha como é que fica Que legal Vou fazer aqui em cima Também Esse aqui Fica até parecido Com um porco Jabuticaba Não sei se vocês já Pentaram Alguma vez A frutinha Jabuticaba Lembra bastante Até A estética Da forma Da jabuticaba Agora vou voltar Um pouquinho Com aquele azul Mais escuro Este aqui Vou dar uma acentuada Nele Sobre ele Para voltar Ainda um pouco Mais Este tom Mais Fortão Deixa eu ver Deixa eu ver A pergunta Para mim Se eu moro Na cidade Venancio Aires Rio Grande do Sul Interior Rio Grande do Sul Ovo de passo Chocolate É bem legal Pintar chocolate Assim Eu acho Bem interessante E não É muito difícil Realmente Eu acho Faz tempo Que eu não pinto Mas Eu não Tive nenhuma Dificuldade Porque trabalhar Bastante Com transição De marrons Fica mais fácil Deixa eu ver Agora Vou fazer A mesma Coisa Nesses Daqui Nesses Daqui Nesses Aqui Segue Essa mesma Estética Aqui Eles Também Tem Essa parte Aqui Tem mais Um escondidinho Essas duas Partes E dois Pontos de luz Nessa parte Superior E neste Brilho Aqui Essa parte Da Cobertura Vocês Observem Que é o mesmo Doce Deste Baixo Aqui Esse Blueberry Ou Mirtilo Só que Aqui Ele recebeu Uma cauda Sobre ele Então Ele tem A mesma Base De cor Mas Aqui Repara Que tem Muito Desses Tons Mais Avermelhados Aqui E bem Escuros Que se Mescam Um pouco Com Essa Transição Vermelho Então É importante Trabalhar Com Essa Observação Para Atingir Esse Tipo De Camada Aqui Já Deu Bastante Saturadinho Obrigado Pessoal Que está Assistindo Obrigado Pessoal Que está Deixando Gostei Que está Compartilhando Vou Ter Essa Camada De Aqui Ainda De Novo Vou Moçar De Novo Que está Chegando Agora Passar Um Pouco Do Azul Nessas Partes Onde Tem Brilho Pode Ser A Camada Mais Fraquinha Aqui Em cima Também Que não Tem Essa Parte Do Caule Rick Das Artes Boa Tarde Está Ficando Muito Realista Obrigado Obrigadão A Ideia É Ficar O Mais Bonito Possível Mais Assim Que Represente Um Doce Né Esta Ideia Mas Não Existe Certo Errado Assim O A Fique Tentando Pegar Aqui O Lass Vou Aplicar Uma Camada Só Para Dar Um Tchã Aqui Para Dar Uma Messa Ela Já Começar A Ficar Uma Nuance Mais De Roxo Agora Com Azul Escuro Deixa eu ver, Bruna Marcio, comecei a fazer o coelho Mas comecei pelas flores Estou com medo de fazer os pelinhos Eu vou dar uma retrabalhada Já vou dar uma dica de fazer os pelinhos curtos Pra quem não perdeu Não vai ter a ver com essa aqui Mas rapidinho vou mostrar Só vou terminar essa parte aqui e já vou mostrar pra você Um momentinho, Bruna Deixa eu ver aqui Pra quem perdeu, ontem teve essa live Aqui no grupo No canal Pintando esse coelhinho aqui De Páscoa Da Mariola Vou mostrar Trabalhando com pelo curto Bem rapidinho Eu começo sempre com os tons mais claros Aqui eu peguei o ocre queimado O canela Cor bem mais de marrom E foi usando um pouco de um marrom mais escuro No caso aqui o sépia ou marrom normal Marrom, marrom Pode ser esse marrom aqui É Esses três tãos aqui Ou bem mais escuro Pra fazer essas coisas amálogas Então vamos lá Pegar aqui esse tom mais cremezinho Ó Vou começar aqui ó Pintando uma base Com esse tom mais claro Sempre mais fácil pintar com tom mais claro Daí depois Com uma pontinha perfeita Você começa tipo com canela E vai puxando alguns fios assim ó Vai puxando alguns fios Pra fazer a direção Mas não fecha todo o pelo Todo o branco do pelo Como eu falei aquele lá Sempre que você faz pinturas assim ó De pelos É vantajoso fazer uma camada fraquinha No caso assim Desse jeito Vem um tom um pouco mais escuro Faz os fios assim ó No meio Pra fazer Um cudar dele Mas fazendo sempre assim ó Não tão junto Depois pega um tom um pouco mais forte E vai puxando assim Fazendo tag Ou pequenos ranhuras assim Ó Puxando o fio Pro próximo Você pode pegar um tom bem mais escuro Que aquele O sépia E vai fazendo umas partes Mais escuras ainda E vai tracejando Pra fazer assim Eu usei muito naquela pintura Muito laranja Então vocês podem Dar um brilho também ó Puxando alguns fios Daqui a pouco de laranja Também dá um pouco de acabamento E claro Uns tons mais escuros Sempre seguindo essas direções Aqui eu tracejando Ou pegando o movimento do pelinho Tá Pra fazer essas ondulações Eu usei branja aqui Nessa parte aqui Pra fazer A lateral E algumas partes do corpo Rick Artes Você faz rosto realista Com lápis de cor Eu sei fazer Muito bem Aliás Rosto Realista Com lápis de cor Mas eu não gosto Né Rudi Eu não gosto Eu não tenho Muita paciência Assim Já fiz Já vários rostos Já De mais assim Realistas De casal Por encomendas E coisas assim Mas não me Não me Não gosto muito Tá Eu prefiro fazer Mais pinturas Assim Mais florais Mais cartoon Também Eu acho que É mais meu chão Sabe por que Eu não faço Tanto esse tipo de coisa Por sendo Super sincero O pessoal Acha muito bonito Muito legal Muito Maravilhoso Mas ninguém Quer pagar nada Pra fazer uma pintura Realista De rosto Só que é tudo De graça Ou quando Te encomenda E não te paga Então assim Não estou generalizando Mas assim Tem bastante disso Então assim É mais preferível Você trabalhar E ganhar Mais dinheiro Assim Sendo artista Fazendo Pintura editorial Pintura mais artística Sabe Pra Depois Colocar em quadro Do que assim Trabalhar propriamente Com rostos humanos Assim E fora que Uma pintura Realista De rosto Demora Muitos dias Pra fazer Tá E a gigantesca Maioria Não vai pagar O tempo Que ficou Debruçando Naquilo ali Sabe Sendo bem Realista Assim Na atual Realidade É isso Que acontece Então Isso Foi 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 Me desanimou Bastante Por isso Acabei Não Queremos Seguir Mais Nesta Linha Antigamente Quando Era mais Jovem Eu Fazia Bastante Pintura Com Grafite De rosto Humano Isso sim Isso sim Eu gostava Muito Eu achava Muito divertido E tenho Bastante habilidade Com grafite Gosto Tipo A ilustração Toda preta e branca Sabe É bem É bem Estabular Com grafite E bem Flexível Mas Assim Não puxando Um assado Mas Eu acho Que o meu olho Fica muito Perfeito Eu costumo De olhar Assim Ixi Meu A Bruna Não valoriza Isso Nem me fala Né Daí tu vai Ficar As vezes Uma semana Inteira Dez Dias Assim Fazendo Isso Aqui Pintando Pelinho Por pelinho Agachado Com um monte De luz Em cima Né Daí tu vai Falar É 100 reais É 200 reais Meu Deus Nunca É muito Caro Que Absurdo Daí gasta 300 reais Só em cerveja Com os amigos Né Mas pra isso Vai Mas cada um Gasta dinheiro Com o que quiser Mas é triste Assim Sabe Não valorizar O tempo E o O material E tudo mais O olhar Do artista É triste Mas é verdade Pro boteco Dá Mas pra Pra valorizar O artista local É É verdade Mas o negócio Artista Não pode existir Não Tem que Divulgar Bastante Mostrar A cara Marcio Eu uso 99% Os apontadores Eu uso Os apontadores Aqui de Manivela 99% Eu uso Só eles São apontadores Muito Bom Esse aqui É o da SISPR01 E ele é todinho De plástico Comprei bem Baratinho É Uma coisa Que dura Bastante Ele tira Aqui E ele fica Com as pontinhas Aqui dentro Esse aqui Eu comprei Por menos De 40 reais Foi Eu acho Que comprei Lá na Porto Alegre Ali na Na Corale Em Porto Alegre Dá um pouco Mais de zoom É um apontador Muito bom Mas apontador Comunzinho Eu também Uso O que é Mais Comunzinho Às vezes É mais fácil De apontar Esses que vieram Com essa caixa Aqui São muito bons É um transparente Ótimo Mas só que não Fica tão longo Igual este aqui Aponta Sim Maria do Carvin Sim Eu fui Eu fui Visitar Fazer muitos Meses Que eu não ia Na mãe Mas está Todo mundo Vacinado Lá A avó Também Já recebeu A segunda Dose Fazer Bastante Tempo E todo mundo Fez os exames Está tudo Certinho Está todo mundo Ok E como eu Fico o tempo Todo em casa Fui lá Visitar eles Hoje Que realmente É um dia Muito especial A mãe Estava Com muita Saudade E eu fui lá Fica aqui No bairro Próximo A minha casa Não fica Muito longe Ótimo Tem uma Carguinha Maior Aqui Vocês podem Comentando Aqui a vontade E eu vou Dando uma Espiadinha No chat Com vocês Sim Vou deixar Essa ilustração Por enquanto Que eu acho Que não está Agregando muito Pronto Pronto Melhor Mas sabe Eu acredito Que você Rick Você também Trabalha com Ilustrações Pinturas Como ilustrador Artista Mas assim Vou dizer A dica Por mim Eu acredito Que se você Divulgar Bastante Inclusive Quem comentou Aqui em cima No chat Que era Um Artista Flopado Deixa eu ver O nome dele Gabriel Zanani Se você estiver Olhando aqui Digo assim Muito por mim Sabe E por minha Experiência Eu fiquei Muitos anos Também Sem Fazer pintura Voltar A pintura Tradicional Mais artística Como essa Por exemplo E Sempre trabalhei Ainda trabalham No trabalho Tradicional Essas pinturas E o youtube E coisas assim Ainda não é Minha renda principal De longe Hoje não é Mas Uma forma De divulgação Muito legal E as possibilidades Hoje em dia É de trabalhar Muito Divulgação Em redes sociais Em sites Em várias Plataformas Que valorizam Muito O artista Então divulgar Isso ajuda Muito É Mega importante Assim De usar As ferramentas Usar e abusar Sabe Disso Então ajuda Muito A divulgação Vou pegar O púrpura De novo Vou dar uma Carga Nessas áreas Aqui Depois vou voltar Com ele E dar uma Boa escurecida Neste tom Aqui De vira e mexe Eu recebo Algumas encomendas Também De ilustrações Pra fazer Eu agora Eu tenho Uma Uma encomenda De várias Ilustrações Também Pra Mais antigas Assim Pra quadros De miniaturas Assim Tamanho De 1 a 5 E vou Fazer Ela Vou finalizar E vou Enviar Ela por Correio Então dá Pra trabalhar Muito bem Com a internet Por isso É divulgação Que nem eu falo Pra você Que quer Trabalhar Com isso E vir Disso Assim Faça As suas Divulgações O seu estilo Gráfico Mostra A forma Que você Trabalha E depois Você As pessoas Da internet Vão te valorizar Mais É mais fácil Pessoas De longe Te valorizar Como artista Pedirem Comendo Do seu trabalho Do que A família Mesmo E muito Menos Os amigos Mas É mais fácil Trabalhando Sendo bem Profissional Entregando As coisas No prazo Peguei o azul Escuro Fazer uma base De sombra Se você For profissional Entregar Tudo No prazo Ser muito Verdadeiro Então Você Tenta Sendo Mais profissional Possível Em tudo Que você Fizer Vou Passar Só uma base Aqui Bem fraquinha A mão Que eu Vou Depois Vou Dar um Efeito Bem Interessante Quando vier Usando Esses tons Mais vermelho Sobre Esta área Que eu Quero Que aqui Tenha Tenha Uma carga De um vermelho Mais puxado Para um roxo Então Eu vou Colocar Um pouco Mais de Carga Aqui Nesta forma Já que Está na mão Fazer Essa base Aqui Também De sombra Sempre Atento Para Deixar O branco Do papel O máximo Possível Mas se por acaso Pesar Um pouco Na mão Não tem Problema Dá para Retirar Com a Borracha Pode ser Borracha Mais macia E aquelas Borrachas Borrachas Elétricas Que são Mais precisas Ó Só uma Sujeira Aqui Para fazer Um contorno Dar Essa volta Para cá Sempre Importante Deixar Sempre A mão Mais solta Possível Para A mão Leve Que daí Fica mais Fácil Com o tempo E com o treino Vocês Vão Cobrindo Áreas Mais sutis Que nem Eu sempre Falo É muito Bom Vocês Treinarem A mão De vocês Segurando Aqui Fazendo Mais Fraco Mais Forte Mais Forte E Presionando Depois Se vão Mudando Ela Começa Forte E vai Soltando A mão Treinando 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 E para Cobrir A mesma Coisa Puxa A direção Faz Uma Camada Ó Subse Aqui Já está Cobrindo Vira A mão De novo Faz A outra Direção Desse Jeito Vai Cobrindo Ó Perfeito E não Fica Nenhuma Marca Disso Então Vai Muito Para o Treino Da Mão Treino Treino Muito É É É É Importante Para Manter O Máximo De Sutileza Na Hora De Soltar O Pigmento Aqui No Papel E O Papel Que Estão Usando Também Importante Então Papel Que Seja Adequado Para Técnicas Assim Com Camadas Eu Por Exemplo Não Gosto De Pintar Com Papel Muito Liso Prefiro Ter Um Pouquinho De Textura Mais Fácil De Controlar Também Você Está No Começo De Técnicas Coisa Boa Legal Surpreendi E Apoio Muito Que Você Continue E Não Desista Pegar Agora Um Pouco Do Vermelho Escuro E Vou Aplicar Sobre Esta Sombra Que Eu Havia Feito Ali Você Observe Que Se ele Fosse Sozinho Ele Seria Um Tom Mas Como Ele Já Tem Uma Base Deste Tom Azul Escuro Ele Já Vai Ficar Um Vermelho Escuro Que Transit 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 Por Aqui Inclusive Essas Partes Aqui De Baixo Também Tem Vários Tons E No Meio Vermelho Mais Aberto Mais Claro Há Tons 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 Vamos lá. Eu, por exemplo, eu acho muito mais interessante e mais vantajoso fazer ilustração para uso editorial, tá? Editorial ou para ilustrações técnicas também é uma forma de conseguir trabalhos mais interessantes de uma forma mais bem pontual. Por exemplo, fazer ilustração para uma embalagem, sabe? Do modo de uso. É um jeito também de trabalhar mais fácil, entre aspas. Mas depende do teu gosto de técnica. Eu acho que é um campo muito difícil porque tem muita gente trabalhando de conseguir um espacinho ali. Ilustrações de cosplay, line art, fan art, sabe? Essas coisas assim. Tipo o Naruto, os super-heróis, essas coisas. Acho que tem muita gente ali se matando por um espacinho. Ali é bem mais difícil de conseguir uma área, né? Mas tudo é possível. Vou pegar o vermelho normal. Vou dar uma mesclada a mais e deixar esses tons um pouco mais claros. Esse aqui é um tom bem mais aberto, ó. Dá para ver a diferença. E vai mesclando ela. E cuidado para não fechar tudo e ter um pouco do branco do papel. Dá para fazer assim, ó. Já marcar um pouco essas áreas que eu já vejo aqui que são um pouco mais claras. Essa conta está tão vermelha, até parece sangue. Dá uma cauda bem vermelha. Desenho também é uma terapia. Com certeza, com certeza. Eu comecei a fazer muita pintura. Eu comecei a fazer pintura novamente. Olhando os vídeos do Vini Marx. Eu assisto bastante, acompanho o material dele. Aqui no YouTube. Que é bem legal. E comecei a olhar os vídeos dele, né? O Rude começou a colorir também. E eu roubei do Rude. A... Rude. Roubei a técnica do Rude. De pintar com troca de cor. E daí, desde então, voltei a colorir. Faz uns três anos já. Estamos aqui no canal. Mas o intuito inicial, no canal, no geral, sempre foi mais assim. Não conseguir, tipo, ganhar encomendas, encomendas e trabalhos, trabalhos. É mais a questão, mais divulgação da troca de conhecimento, né? Conversar com vocês. Ter essa interação. Essa troca de ideias. E também se distrair, né? Fazer um colorido. Porque eu fiquei muitos anos afastado da pintura tradicional. E essa volta, pra mim, foi muito legal. Foi bem divertido. Tanto que eu comecei a experimentar outras técnicas. Não só lápis de cor. Aquarela. Nanquim. Voltei a usar de novo. Agora eu vou começar a usar o guache. Misturar técnico. Técnica mista também. Isso é muito divertido. Muito divertido mesmo. Isso vale também, vale, tem que botar em balança também sobre isso. Sobre ser ilustrador. Na verdade, sempre tem que te fazer feliz. Se for realizado, colorindo, fazendo aquilo ali, os projetos, provavelmente, que são por encomenda, também vêm automaticamente. Mas tem que administrar isso de uma forma, assim, que seja saudável pra ti. E que não te canse mais, também, não te estresse. Seja divertido. A maioria que tá acompanhando com o nosso, tá aqui no chat, é aquele que concorda comigo, né? Que é a questão de relaxar, de se estressar, de colorir e conseguir coisas incríveis. Oi, Inês Galhardo. Claro, com certeza, você que é membro, boa tarde. Não vi você fazer boa tarde. Todas essas ilustrações, essas seis aqui, estão disponíveis pra você. Tanto esse aqui, que eu fiz tutorial, este aqui, que tem tutorial aqui no canal. Ao todo, são as seis. Tem disponível no kit de seis ilustrações pra vocês, no grupo do... Aqui na aba Comunidade, tem lá em cima, aqui no canal, tem disponível pra vocês. Quem é membro, tem acesso lá ao link, pra poder imprimir, tanto eles conjunto com todos, quanto dois por folha. Deixa eu abrir aqui o que tem. Acho que tem um... foi mesmo de abrir, eu acho que coloquei. Ó, esse aqui é o kitzinho com seis, tem disponível o PDF lá. Então, eles estão aqui com cinco. E também tem os individuais, ó. Individuais tem esses aqui, que é com o cupcake aqui que eu mostrei antes. Cadê? Ó, este aqui que eu mostrei, que é este aqui. E tem isso também aqui, que é um... Eu tenho referência lá no... Aqui, você que é membro, tem... Entrar no grupo da Legrand, tem uma referência que eu coloquei aqui no Napolitano, né? Com três tons de aqui vermelho, né? Chocolate, creme, chocolate, morango. Aqui tem uma casquinha e tem um recheio diferente. Também. E... Ó, este tem aqui do croissant, com esse... O croissant, com esse cake aqui também que eu estou pintando hoje. Isto, tá? Fiz toda a postagem. E tem mais um que eu coloquei, que é aquele lá com vocês separado. É na aba Comunidade. Você vai ali e clica lá. Tem vários links de outras publicações também. Está chegando agora. E já foi colorido vários, assim. Este aqui já foi colorido há mais tempo, ó. Está chegando agora. Deixa eu ver aqui, ó. Tem esse aqui também, que tem colorido de docinho. E entre outros. E este aqui eu publiquei hoje, ó. Este aqui eu publiquei hoje de manhã, para quem está chegando. Ele está disponível aqui no canal. É o tutorial completo de pintura com aquarela deste aqui, tá? Deste croissant. Este aqui está chegando agora. Perfeito. Deixa eu ver. Eu passei a pintar por causa do seu vídeo. Ah, obrigado! Fico muito contente, Fabrício. Fico muito contente mesmo. E obrigado pela sua doação ontem. Na live de ontem, muito obrigado. Ajuda muito, muito aqui o canal. Sua doação. Você deu doação no Superchat. Muito obrigado. Agradeço de coração. Aliás, todos vocês que doaram ontem no Superchat. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Esse apoio, essa contribuição, ajuda muito a divulgação aqui no canal. Inclusive, todo o pessoal que é apoiador do canal, que é membro, muito obrigado. Isso apoia demais a trazer conteúdos novos, a publicar vídeos, técnicas, trocar ideias com vocês. Lembrando que tem vídeo também, conteúdo no Instagram, em lives, para vocês coloreirem juntos, tá? Todos vocês. Muito obrigado, Fabrício. Estou super tranquilo, mas adorei. Obrigado pelo que você adorou. Sérgio, qual mesmo papel que o lápis está usando? Esse desenho aqui que eu estou usando, esse papel aqui, ó. Da Canção, de 140 gramas, papel branco, tá? Ele é um papel que tem uma leve textura. E ele tem um lado que tem mais textura, que é esse lado aqui. E eu estou usando lá que tem menos textura. Eu acho que para lápis de cor ele funciona super bem. E é um papel mais, assim, não tão caro. Mas eu gosto de usar muito também papéis em bloco maior, que tem uma textura maior. Principalmente esses papéis, tipo esse aqui, ó. Tem uma gramatura maior para usar com aquarela, em materiais assim. É esse de 124 gramas. São os dois principais que eu uso, ó. Esse aqui da Canção, a linha 200. E é um papel que ele tem, ó, 204 gramas. E ele tem essa textura, que é uma textura, tipo casquinha de ovo. Que é muito interessante para trabalhar. E ele aguenta um pouco com aquarela. O ideal é 300. Mas eu uso muito eles. E esse aqui eu tenho blocos em tamanho A3. E a maioria que eu tenho A4, deixo aqui. Que funciona super bem. Ó, esse aqui eu usei para fazer nele. Todos esses outros, ó. Esse aqui eu usei para fazer nele. E olha, dá para fazer uma composição de cor muito bonita, ó. Você consegue ver a nitidez. Usando sempre esse lápis da Faber-Castell. Lápis escolares mesmo que vocês estão vendo aqui. E colorindo junto. E aguenta super bem esses 224 cores. 24 gramas. Ó, a aquarela super bem. E não ondulou nada o papel. Mas também pouca água. Não vai exagerar. Ó, então vamos fazer com o continuador aqui. Vamos fazer essa parte aqui escura. Depois eu vou dar mais uma só trabalhada nisso aqui. Vou botar um pouco mais de cor. Mas não vou exagerar. Vou fazer essa parte desse docinho aqui. Mas ele já recebeu uma cauda. Então é bem importante, ó. Aqui em cima você observa melhor, ó. É uma cauda que tem bastante tom avermelhado. Mas ele recebe toda uma área escura. Isso é bem importante de manter. E aqui o que vai dar diferença é o branco. Esse brilho daqui, tá? Mas se vocês por acaso perder um pouco do brilho, não tem problema. Porque eu vou dar aquela dica depois ali pra usar aquelas canetas, né? Canetas brancas pra usar pra fazer a pintura. Aquela é uma dica preciosa e funciona muito bem. Injectar as canetinhas. E aí? Essas canetas aqui, ó. Gel. É caneta tipo posca, assim, da vida. Mas essa aqui é da Almolim. Eu uso muito esse branco pra fazer o brilho, ó. Branco pra fazer o brilho nas áreas. Mas, claro, se você conseguir deixar o branco do papel, tem mais um legal, sabe? Mas isso aqui dá pra fazer um brilho muito bonito. Nesse caso aqui do morango, ó, eu deixei o branco do próprio papel. Uma parte clara. Só fiz uma camadinha de amarelo com laranja embaixo. Obrigado, Sérgio. Fico muito contente que tô te ajudando de alguma forma. Juliana Pereira, que é o Télio. Boa tarde. Seja bem-vinda. Opa, quero ver todas as suas pinturas, hein, Inês? Dos docinhos, hein? Pinta e depois entra no grupo Telegram. No grupo Telegram tem bastante coisa que a gente conversa, troca dicas, tem referências boas também. E qualquer dúvida pode chamar lá, hein? Entra no grupo, tá um link do grupo lá no Naba Comunidade. Tem acesso ali pra poder fazer a... entrar no grupo Telegram. Tem bastante gente bem divertida, bem legal lá. Vou fazer isso aqui, então. Pra fazer isso aqui, eu vou fazer... Como tem um tom bem escuro, eu vou pegar e usar o vermelho escuro pra fazer um fundo. E eu já deixei aqui, ó, a marcação dos pontos de luz principais. Então, vou aplicar um pouco do vermelho aqui. E já vou mais ou menos definir as áreas, deixar na segurança as áreas que tem o brilho do papel. O brilho do papel, o brilho do doce. Ó, aqui. Com a mão bem leve, não vou botar muito pigmento nisso aqui ainda. Ainda mais pra ter a primeira camada. Aqui a mesma coisa. Já aproveitou aqui, eu vou já puxar um pouco desse vermelho aqui pra cima. E vou dar uma subida pra essa cauda que fica escorrendo ali, pra essa parte. E sempre observe que eu deixei já os pontos de luz pra ajudar na pintura de vocês. Vou pegar agora um pouco do púrpura, ou um bordô mais escuro que vocês têm. E faço sobre esse tom, pra deixar uma área mais escura. Vou aplicar aqui embaixo, já vai dar uma saturadinha. E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Vou pegar o azul Aquele bem escuro Que eu havia usado antes O azul escurão A cauda tem um brilho Que parece gelatinoso também Achei, parece bastante mesmo Parece bastante uma coisa mais gelatinosa Olha só Então se não tivesse Já está ficando Um tom bem escuro Mas ainda com um fundo bem avermelhado Essa é a ideia Se eu pegasse direto um preto da vida E aplicar aqui Não ia ficar esse efeito Que vocês estão vendo aqui Ele pega uma pegada roxo Um roxo mais escurão Quase preto Mas ainda não é preto Então essa que é a ideia De conseguir esse efeito Todas as camadas de cores Que daqui a pouco Vocês estão conseguindo Só misturando cores E é uma cor que Uma tonalidade Que não tem uma cor bem específica Não tem um lápis pronto Com esse tom Então essa é a coisa incrível De trabalhar com camadas de cores Com possibilidade de criar inúmeras outras Só compondo camadas E é assim que funciona Com aquarela também Vocês podem fazer uma infinidade de cores Só que a aquarela Tem uma característica De segurar muito forte Com transparências E transições Que eu acho mais legal Até do que lápis de cor Então sei que uma finidade Muito maior Uma gão muito maior De tons Com aquarela Do que com lápis de cor Mas ambas São características diferentes Com técnicas diferentes Que é bom experimentar Eu gosto muito De misturar técnicas também Eu tenho aqui material Por exemplo Que eu quase não uso Mas assim Pastel seco É uma técnica muito legal De trabalhar também Para fazer fundos Fazer áreas mais suaves Interessante Vou fazer essa parte interna Do brilho Vocês estão achando Muito difícil Essa pintura Podem comentar Aqui embaixo No chat Fiquem super à vontade Pessoal Eu acho que é uma pintura Tranquilo Assim Eu já fiz Algumas vezes Tina Guedes Boa tarde Feliz Páscoa Para você também Opa Ariane Barbosa Boa tarde Seja super bem-vinda Super bem-vinda A live Vou postar Que vocês viram O que está ficando A calda Essa parte das frutas Ó Se parar aqui Ainda está escuro Mas dá para escurecer Mais ainda Vou separar aqui As cores Que eu estou utilizando Eu vou voltar a usar depois E Para Com um pouco de cuidado Agora vamos Dar um Socão aqui No tom Usando preto Com a ponta bem feita Com preto Agora vocês podem Por exemplo Dar uma Uma saturada Nessas áreas mais escuras Por exemplo Aqui ó Eu passei um pouco De preto aqui Nessa parte Aqui abaixo Onde tem essa sombra Com a mão leve Os vão passando Para deixar uma carga Maior de preto Aqui embaixo Também dando contorno Nessa fruta Aqui também Ó Pode ser Agora tem bastante Tem várias camadas O lápis Digamos assim Desliza De uma forma Muito mais tranquila Sobre os tons Eu já apliquei Já umas 5 6 camadas De cores Nesse papel E está aguentando Está aguentando Super tranquilo Fátima Maia Seja bem vinda Boa tarde Atrasada Capaz Mas chegou aqui Na nossa live Participando Seja super bem vinda Obrigado pessoal Estar assistindo Obrigado Deixa eu gostei Quem quiser compartilhar A live Nos grupos de colorir No facebook Nos amigos No whatsapp Agradeço Ajuda demais Na divulgação Então voltando Para cá Mais perto Com preto Aqui Uma ponta Bem feita Vou dar uma Trabalhada Só para escurecer Algumas áreas Por exemplo Aqui Mais na lateral E tirar Um pouquinho Mais Desses tons Vermelhados Só Mas só Bem sutil Eu adorei Fazer um colorido Com este estilo Aqui Usando o material Da Liss Super soft Acho que com este papel Também Fica muito bonito Eu gosto bastante É uma marca Que para este papel E o meu jeito De colorir Para mim São muito bons Todos tem uma numeração É uma cor bem forte Só o papel O lápis da atriz Que é um pouco mais Encerado Que esse da Haber Castell Mas é uma questão Mais de gosto Assim Sabe Daqui a pouco Com o da atriz Você não consegue fazer Tantas camadas Assim Mas com o papel Vai ajudar muito Esse papel Que não é tão liso Você consegue fazer Mais camadas Eu garanto Do que Com o Com o Com o Com esse papel Mais texturizadinho Mais do que fazer Com o lápis Com o papel Poroso Poroso Conseguei mais Vou dar um pouco mais De cor Desse vermelho Vermelho normal Para fechar um pouco Mais esta parte Da cauda Para tirar um pouco Da textura Vocês podem tirar A textura Estão também Usando o lápis Blender Ou trabalhando Em camadas Sobrepondo Até fechar O branco Se vocês quiserem Mas eu gosto Que fique o efeito Do Do Dessa texturinha Eu acho legal Vocês podem comentar Estão dando a vontade No chat Estou dando uma espiadinha Obrigado O Rudy foi Apraçar Olhar filme Agora Ele estava fazendo Umas colagens Digitais No perfil dele Do instagram Ele estava fazendo Bastante colagem O que quiser Se quiser conhecer Dá uma olhadinha O Rudy É um designer Muito talentoso Ele faz Ilustrações Ele faz Colagem digital Assim Chama o nome Faz composições Com várias fotos Assim Nesse sentido Mas tudo No digital No photoshop Vou pegar aqui Um pouco De continuar Com esse vermelho Vou fazer Uma pequena camada Aqui para cima Já subindo Fechando um pouco Disso aqui E Vou fazer uma camada geral aqui, bem fraquinho, para eu adicionar outros tons posteriores. Qualquer dúvida vocês vão comentando aí embaixo, eu dou uma espiadinha e vou respondendo vocês aos poucos. Vocês estão gostando da colorida assim, fica legal, não é muito complicado de fazer. Aqui eu estou fazendo, só para recapitular essa parte da referência. Essa parte aqui de cima eu estou fazendo com esse vermelho mais básico aqui, entretanto a gente sempre tem tentado deixar essas partes do branco do papel, entretanto eu posso colocar isso depois usando aquela técnica aqui dele, mas usando o pincel, não vou usar essa caneta assim, grossa, porque a ponta era bem difícil, mas o mais importante aqui é deixar esses tons, essas áreas mais escuras, vermelho claro, vermelho escuro, para dar esse movimento de líquido assim, gelatinoso. Inclusive aqui em cima tem vários tons escuros e vai trabalhando com essas áreas aqui para cima no toque, isso é o segredo. Fernanda Luxor, boa tarde, seja super bem-vinda. Quem está chegando aqui a live, que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação. aqui hoje eu deixei muitos pontos de luz já desenhado, então é bem importante seguir essas dicas ali onde tem um ponto de luz que fica mais fácil de fazer o colorido depois. sim, é a caneta da molinha, essa caneta tem vários tons e é muito legal, ela é mais em conta, mais barata e a qualidade igualzinho ou superior à rosca. ó, essa caneta aqui ela tem, tem todas essas cores ó, tem kits de 6 cores, agora não sei se tem mais, mas esse tem 6 e é uma cor muito bonita, ela cobre super bem qualquer área. olha só para cá, ela tem um marcador aqui que vai mostrando o tom, olha só para cá, olha só para cá, olha só para cá, olha só para cá. ó, fiz a ponta aqui no vermelho, acho que é bem pontiagudo. ó, continuando aqui usando vermelho, vou fazer o tom, olha só para cá, olha só para cá, olha só para cá, olha só para cá. vamos fazer detalhes, aqui. em cima aperta muito boa essa aqui. ó, fiz a camada aqui nesse detalhe. ué, o que que foi? o ? few . Obrigado.